Oração e Provação Por Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier A oração não suprime de imediato os quadros da provação, mas renova-nos o espírito, a fim de que venhamos a sublimá-los ou removê-los. Repara o caminho que a névoa amortalha, quando a noite escura te distancia do sol. Em cima, nuvens extensas furtam-te aos olhos o painel das estrelas. E embaixo, espinheiros e precipícios ameaçam-te os pés. Tebalde, consultarás a bússola que a treva densa embacia. Se avanças, é possível te arroges na lama de covas escancaradas. Se paras, é provável padeças o assalto de traiçoeiros animais. Faze, porém, pequenina a luz e tudo se modifica. O charco não perde a feição de pântano e a pedra mantém-se por desafio que te adverte na estrada. Entretanto, podendo ver, surgirás, transformado e seguro, para seguir à frente, vencendo as armadilhas da sombra e as aperturas da marcha. Assim, também, é a oração nos trilhos da experiência. Quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão envolvente e derrota irremediável, induzindo-te ao desânimo e insuflando-te o desespero. Todavia, se acendes no coração leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser à providência divina. Exteriormente, em torno, o sofrimento não se desfaz, a catadura sombria. A morte, ainda e sempre, é o véu de dolorosa separação. A prova é o mesmo teste inquietante, e o golpe da expiação continua sendo a luta difícil e inevitável. Mas estarás em ti próprio, plenamente refeito no ímo das próprias forças, com a visão espiritual iluminada por dentro, a fim de que compreendas, acima das tuas dores, o plano sábio da vida, que te ergue dos labirintos do mundo a abenção do amor de Deus. Assim seja.